Fala aí pessoal da TV, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius e hoje tem uma novidade pra vocês, vai ter um sorteio de 10k de cash pra qualquer jogo da level 1 E pra vocês participarem é bastante fácil, primeiro vocês tem que se inscrever no meu canal, comentarem aí no vídeo eu quero participar, hashtag eu quero participar, terceiro dá um like no vídeo e quarto curtir minha página no facebook e a página na liga brasileira de games Então é muito fácil, deixa ficar de cash mesmo aí, pra quem quiser participar vou deixar aí o link na descrição do meu vídeo e é isso aí e boa sorte a todos